Fala, meus amores maravilhosos, meus grandes investidores e investidoras, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar pra vocês uma ação minha, não é recomendação, mas é uma ação que eu acredito muito que vai ser positiva para 2021. Mas antes de eu falar minha ação, eu quero que você aí, você meu amor, comenta aqui embaixo no vídeo, qual é a sua ação que você acredita que vai aí ser positiva para o ano de 2021? E a empresa que eu vou falar hoje pra vocês é a, você sabe qual que é a Catoche? É a JHSF, é uma das minhas queridinhas da carteira, não é recomendação, lembra disso? Mas ela já teve uma valorização aí só nesse ano de mais de 180%. E antes da gente, a gente trouxe um relator completo, Catoche. Porque aqui a gente não faz meio serviço, a gente faz tudo, entendeu? Nós trouxemos dados da JHSF, mas o mais importante, meu amor, é você saber o que é a JHSF, né? A JHSF, ela trabalha em quatro setores. Incorporação imobiliária, shoppings, hotéis e gastronomia, porque ela tem restaurantes, tá gente? Inclusive, restaurante fazano, hotel fazano, né? O Boa Vista. Incorporações, shoppings, como Cidade Jardim. E incorporações aí de alta renda, tá gente? Outro detalhe importante é, quando foi fundada a JHSF? Ela foi fundada em 1972 com o nome de JHS, tá pessoal? E ela atua aí, como eu disse, no setor de alta renda e no setor de renda recorrente. Mas vocês vão entender por que a JHSF é mais do que uma incorporação. A empresa redondinha JHSF é mais do que uma incorporação. E vocês vão entender por que durante esse vídeo. Primeiro segmento, como a gente falou, incorporação. A JHSF, ela atua em todos os setores aí de incorporação imobiliária. Ela faz a avaliação de oportunidades, aquisição de terreno, faz as obras, trabalha com marketing e vendas e desenvolve vários projetos no setor. Atualmente, a JHSF, ela está focada em fazer a venda de unidades aí do Fazan, no Cidade Jardim. Vila de Boa Vista, Catarina Resort, que é um empreendimento hoteleiro, tá gente? De lazer, que fica do lado do Catarina Fashion Outlet, que aliás, eu gosto muito e vou lá de vez em quando fazer umas comprinhas, né Catoche? É bom. Gente, mesmo com o Covid, que infelizmente atrapalhou resultados de muitas empresas, a JHSF continuou apresentando lucro e continuou no setor de incorporação apresentando resultados positivos, vendendo aí unidades da Fazenda Boa Vista. Do lançamento do Fazan no Cidade Jardim, Catoche. Fazan no Cidade Jardim, coisa chique. E do pré-lançamento do Boa Vista Village, as vendas contratadas subiram 130%. Outro setor que a JHSF atua é o setor, como a gente falou, de shoppings, tá gente? Que é um setor que tem aí renda recorrente. E um dos shoppings que ele atua é o Cidade Jardim, que é um belíssimo shopping. E eles atuam no setor de shopping desde que ano? 1999. 1999. No seu portfólio hoje, são quatro shoppings em operação. Shopping Cidade Jardim em São Paulo, shopping Catarina Fashion Outlet em São Roque, shopping Bela Vista em Salvador e shopping Ponta Negra em Manaus. E ainda temos um em desenvolvimento, que é o Cidade Jardim Shops, que fica aqui em São Paulo, no Jardins. Com o Covid, claro que sim, né? Os shoppings tiveram menos movimento. Mas, shoppings, eles trazem o quê? Renda recorrente. Então, é muito bom pra JHSF. Ela tem shoppings que são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? E isso é muito importante pra JHSF. E, além disso, a gente sabe que o setor de construção é um setor cíclico, mas os shoppings são muito importantes pra economia. E, só pra você ter uma ideia também, a JHSF, ela trabalha com a bandeira Fasano. Detalhe, Fasano que são aí hotéis, restaurantes, tem 27 restaurantes, 7 hotéis em 7 cidades. Recentemente, a JHSF também lançou aí, também construiu um restaurante em Nova York e também um hotel com a bandeira Fasano. Então, o resumo da ópera. JHSF, sim, na minha concepção, é uma ótima empresa e, pra mim, embora ela seja uma small shopp, ela tem uma grande chance de crescimento e já tá crescendo, apresentando lucro. Pessoal, é o seguinte, vocês me perguntam muito onde eu invisto e, sim, eu falo pra vocês investirem com segurança sempre, devagar, né? Eu sempre falo da importância de ter bom atendimento na corretora, tá? Eu invisto através da corretora Nova Futura e a gente vai deixar aqui, né, Catochinho, na descrição do vídeo, um link pra você ir lá, abrir sua conta digitalmente. Muita gente me pergunta, é pago, não é? É gratuito, tá, gente? E, olha só, aproveita, começa o mais cedo possível a investir. Quarto setor, né, que a JHSF tem é somente, Catoche, um aeroporto executivo. Só? Só, querido. Pra quando você quiser usar. E só pra você aí saber, meu amor, ela inaugurou o primeiro aeroporto executivo do Brasil. Data, foi em 2019 isso, hein? 16 de dezembro de 2019, que se chama Catarina Aeroporto Executivo. Que nome bonito. Recentemente, o que ela vem fazendo com o aeroporto executivo? Vem aumentando a capacidade dos seus hangares. E só pra vocês saberem, o aeroporto executivo deles segue mais ou menos a linha de aeroporto executivo que tem em Londres, Paris. Então, eles sabem o que estão fazendo. E como a gente sabe, meus amores, o que tá acontecendo agora devido o Covid, né, e devido às aglomerações, as pessoas estão com medo de aeroportos. Então, muitas procuram aeroportos executivos. E a JHSF, nada boba, tem o seu aeroporto executivo. Temos mais uma novidade ainda, Catoche, da JHSF. Anunciou agora, dia 29 de junho, que comprou um terreno de mais de 157 milhões de reais ao lado do shopping Cidade Jardim. E qual é a ideia da JHSF? É construir ali lotes residenciais, torres residenciais, né, que, logicamente, de alta renda, que, tem-se aí uma expectativa, tem-se, tá certo isso aí, Catoche? Tem-se. Tem-se a expectativa de faturamento de 1,5 bilhão de reais. E, como a gente tá trazendo um relatório completo, que a gente fez um estudo, né, Catoche? Nós estamos admirados aqui. A gente vai pedir o quê pra você, meu amor? O seu like. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa que tá aí, você gosta da gente. Então, dá o seu like e lembra, meu amor, ó, ativa o sininho pra você receber novos vídeos, novos temas que te interessam, porque você tem que estudar, viu? E, olha só, a gente vai trazer alguns dados aí, alguns indicadores fundamentalistas da JHSF pra vocês irem estudando. JHSF só tem ações ordinárias, tá, pessoal? Então, é JHSF 3, o final 3. Tem um detalhe, tem tag along, 100% de tag along, e tem um free float aí de 39%. Vamos deixar aí numa tela o PL da empresa, que é de 8,74. P sobre VP, a gente já falou aqui, né, meu amor, indicador fundamentalista 0,95. Ou seja, a empresa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial que ela tem, que não é pouco. Então, ela ainda está barata. Não, peraí, eu quero que o meu irmão fala. Fala a palavra agora. Dividend Yield. Dividend Yield, olha que coisa meu irmão falando. De 1,27%. 1,27% nos últimos 12 meses. DB sobre PL da empresa, 0,38%. Ou seja, a empresa quase não tem dívida. ROE, 10,83%. Eu já falei pra vocês aqui que pra mim, Carol, acima de 10% ROE significa bom, positivo. Liquidez corrente, dado importante, pessoal, 2,09%. O que que isso significa, Carol? Significa que ela tem 209% a mais para honrar com os compromissos da empresa durante aí 12 meses. Diversificada, se mostrando resiliente. E detalhe, a empresa tem um valor de 5 bilhões de reais. Meu número de ações da empresa é de 2.998 ações. Catoche, coloca pra gente aí na tela o valor que a gente tem investido na JHSF. E agora eu quero saber de você, meu amor, o que você achou da nossa análise aí da JHSF. E se você tem também a ação, comenta aqui com a gente se você gostou, se você tá pensando em colocar na sua carteira. E, é muito importante a sua opinião, coloca aqui pra gente qual a ação pra 2021 você acredita que vai ser positiva. Eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe e eu sei que você pode voar muito alto. Voa Brasil, fiquem com Deus e um grande beijo.